A economia que os povos Elaborados para resgatar o capitalismo Na crise dos anos 70 Foram enterrados definitivamente Nos acontecimentos dos últimos meses Afora dizer isso daí A discussão vai muito mais longe Ela é uma discussão Que implica na realidade Numa discussão histórica Numa discussão ideológica Sobre um balanço geral da crise capitalista Sobre a evolução do capitalismo E a natureza verdadeira O desenvolvimento concreto Da crise capitalista A gente nota Ao ver as colocações sobre a crise Uma tendência Metafísica da parte De várias pessoas a falar assim A crise Não se trata da crise Essa crise aqui não é a crise Por mais expressiva Que ela seja Nós temos que entender o seguinte Um esforço nosso aqui Vai ser demonstrar isso Trata-se de uma etapa definida Da crise capitalista geral A ideia Que a gente nota em muitos lugares De que essa crise Apareceu no cenário político mundial Como um raio em céu azul É totalmente falsa Ela é totalmente falsa Ela é o desdobramento De um longo período De crise capitalista Ela é um desdobramento Do amadurecimento E da evolução Das contradições Concretas do capitalismo Muita gente da esquerda Fala assim A crise é resultado Das contradições Imanentes do capitalismo Tudo bem Lógico A crise capitalista Sempre é o resultado Das contradições Próprias Imanentes do Do próprio funcionamento Do sistema capitalista Daí que ela surge Mas isso daí Rigorosamente falando Não quer dizer nada Porque é como se a crise Ela fosse uma coisa Que tivesse Sido recortada E vivendo aí Existindo Independentemente De qualquer relação Com o passado Com os outros Acontecimentos E tudo mais Esse Na minha opinião É um problema Chave Do debate A gente precisaria Entender A crise Na sua conexão Com toda a crise Capitalista Para entender Que etapa De crise Que nós estamos Atravessando E Para entender O sentido Concreto Dessa crise Só para dar Uma ideia Porque eu noto Que fica um pouco Abstrato também Colocar as coisas Nesses termos Isso aí Eu vou falar Mais detidamente Sobre isso amanhã Mas nós devemos Pensar por exemplo O seguinte Que é o que a maioria Das pessoas não fala Afora todo o panorama De crise capitalista Eu vou falar Sobre isso Mais para frente É uma coisa Também Objetiva E concreta Que após Um período De crescimento Não vamos entrar No mérito Desse crescimento Aqui Que foi o crescimento Dos anos 50 Até os anos 60 A partir Do final Dos anos 60 O ano De 68 Está aí Para provar Esse fato O capitalismo Entrou numa etapa Mais profunda De crise E essa crise Se abriu Plenamente Nos anos 70 De 1973 Para cá 73 74 Que é digamos assim O momento em que a crise Explode abertamente Com uma recessão Generalizada Entre os principais Países do mundo A economia capitalista Entrou numa fase De restagnação Vejam vocês Que eu estou falando De um acontecimento De 30 anos atrás Até a burguesia Reconhece Isso daí Lógico que eles não analisam Que se trata De um marco Da evolução Da crise Mas toda a burguesia Fala assim Que os anos 50 60 Foram os anos Dourados Do capitalismo Os anos De ouro Do capitalismo Por que eles falam Que esses foram Os anos de ouro Porque a partir daí A estagnação Ficou muito clara Não há crescimento Econômico E os problemas Que a crise Dos anos 70 Trouxeram Também nunca Foram superados Por exemplo Desemprego crônico Na maioria dos países A falta De lucratividade Nas empresas As dificuldades Encontradas Por toda a economia Industrial Dos países imperialistas Ditos do primeiro mundo Por exemplo Ontem Foi ontem Ontem saiu a notícia Não foi hoje Hoje saiu a notícia De que Ao contrário De que os jornais Estavam dando a entender Ontem O senado norte-americano Rejeitou o pacote De resgate Das montadoras Norte-americanas Então Isso daí Já provocou Um novo Avalo sísmico Nas bolsas Mundiais Os jornais internacionais Têm um aspecto Assim De filme de terror De novo Parece que toda quarta-feira Ou quinta-feira Acontece alguma coisa assim Já faz dois meses Agora vejam só O governo Os montadores Pediram 50 milhões de dólares A câmara de deputados Que está amplamente dominada Por um partido democrata Disse de uma 14 Para todo mundo achar Que era Digamos assim A gola estava muito O casaco estava muito justo Para o cadáver Mas enfim Melhor 14 mil e oito Que nada Todo mundo Vai concordar com isso Mas o senado Vetou os 14 mil e oito Então a notícia de hoje Era assim A questão da falência Da general Motors É um problema de semanas Quer dizer Até o fim do ano Nós vamos ver Aquela que foi O maior símbolo Do crescimento industrial Dos anos 50 Virar pó Falou A empresa está falida Se não houvesse Socorro governamental Acabou Falência e identidade Agora A pergunta é o seguinte Isso daí é produto Da crise? Não Não é produto Da crise A crise é que nem Aquele vento Que dá pneumonia Num velho De 120 anos de idade Entendeu? Aí pegou a pneumonia Por quê? Mas fala Foi o vento? Não Ele tinha 120 anos Ele já estava acabado A general Motors Não está entrando em falência Agora porque houve Uma crise no mercado financeiro A crise no mercado financeiro Na verdade É A não ser que Alguém faça alguma coisa Também Lógico Vão se mexer A última panical Ela não começou a morrer agora Ela vem morrendo Desde os anos 70 Uma das principais vítimas Da crise dos anos 70 Foram as contadoras Elas vêm campaleando Elas vêm se arrastando Desde os anos 70 A falência da GM Concretizando-se ou não Porque se alguém salvar a GM É só para manter o cadáver em pé Vamos ter claro Isso aí é uma coisa morta A crise da GM É o testemunho Não dá para dizer testemunho vivo Porque a empresa está morta Mas é um testemunho De que A crise dos anos 70 Não foi superada É ou não é? Pensem um pouquinho comigo Se a crise tivesse sido Superada Como falaram várias vezes A empresa teria sido superada Não, a empresa vem ladeira abaixo Alguém poderia falar assim É a concorrência Fantástico Lógico que é a concorrência Não há dúvida nenhuma A invasão japonesa no mercado de automóveis Deu uma contribuição extraordinária Para essa crise Antes dos anos 70 Agora hoje em dia Todas as bondadoras estão em crise Todas Todas Não é As norte-americanas estão em crise As norte-americanas estão em uma crise Maior ainda Porque elas por uma série de características Próprias da economia norte-americana Elas não conseguiram se recuperar Nem minimamente As outras ainda conseguiram se recuperar Eu não ia falar isso aí que você falou Que não é a concorrência São todas as Não, não era isso Eu ia discordar do senhor Que o senhor pode é gênio Só que todos os montadores estavam em crise Só que você cumpriu em crise depois Só isso Não, eu disse Por que eu levantei isso daí? Porque uma das teses Que são subjacentes ao debate Que estão na base do debate É de que não se trata de uma crise geral Então eles falam assim Ah, o dólar está em crise O dólar está em crise Mas se o dólar entrar em crise O euro vai tomar um lugar Quer dizer Seria uma crise sem maiores consequências Entendeu? Bom, aí a GM vai a falência Mas a Nissan prospera Sei lá, a Volkswagen prospera Não, não é assim A crise é generalizada Só que algumas estão mais perto do túmulo Do que outras Todas as individuições A pessoas se transformam O excellência sem maiores Amor que o pains E não é assim As indicações